Bom, quando se fala em robótica, logo vem a imagem de estudantes de engenharia viciados em tecnologia. Mas os marmanjos que se cuidem. É que tem uma nova geração, Violete, muito inteirada no assunto. Crianças na faixa dos 10 anos dando um verdadeiro show de criatividade. Quer companhia pra dançar? Que tal então este robozinho que segue os passos da música? E já ouviu falar em luta de sumô-robô? Pois a Carol, aos 11 anos de idade, criou um e venceu a batalha. A gente trabalhou bastante nele, pra ele ficar bem robusto. Porque senão ele ia desmontar muito rápido e ele tem que ser bastante forte. No tatame, o robô do time do Pedro ganhou por Ipom em menos de 30 segundos. E olha que o concorrente, bem mais alto, assustou. Eu fiquei até com um pouco de medo quando eu vi o tamanho daquele moço lá. Aí eu fiquei meio assustado, mas depois o robô ajudou um pouco. Parece brincadeira, mas o trabalho foi bastante sério para que eles participassem aqui da competição. Foram menos de dois meses para que os alunos que têm entre 6 e 11 anos de idade fizessem robôs específicos para cada prova. E assim, de um jeito bastante lúdico, ficassem mais e mais interessados em robótica. E agora, na hora da competição, eles estão super entusiasmados. Torcida e nervosismo. O João Pedro veio até com o terço e rezou. A adrenalina, vontade de chorar, o robô ia cair. Nossa. Mas empatou. E você? Como é que foi o coração? Muita emoção, muito desespero. Desespero. Foi muito tenso. A competição de robótica, promovida pela USP e pela UNIP, reúne alunos de escolas particulares, públicas e de ONGs, como esse pessoal da ação social Tiãozinho da Zona Sul de São Paulo, que tinha até grito de guerra. Se você passar por lá, sua vida mudará. Esses projetos são projetos que envolvem o movimento e o computador. eles incluem tudo o que uma criança poderia sonhar. Porque a criança que antes mexia em brinquedos, que eram objetos, elas conseguiram integrar isso a algo que é novo, que é o computador. E esses garotos e garotas impressionam mesmo, fazem robô com uma facilidade assombrosa. A gente fez um molde e um papel, para ter ideia, para conseguir montar. Aí cada um foi dando umas ideias. E o que foi mais difícil? Achar um lugar para colocar o sensor. Por quê? Porque o sensor não podia ficar em cima, porque senão ele não ia detectar o vaso. Tinha que ficar retinho. Surpreende? Com certeza. Eles são muito pequenos, né? A gente tem pelo menos essa ideia. A gente vê que a juventude está cada vez mais evoluída. Deu para eles uma visão mais ampla do que é do futuro, do que eles podem ter. Não é nada novo. Daqui a pouco vai ter criança com cinco anos, eu acho. No cabo de guerra dos robôs, o time do Giovanni, de oito anos, levou a melhor. Foi fácil, porque o robô deles foi meio que leve. Então, a gente conseguiu ganhar e eu acho que eles deviam fazer peso, mais peso. É uma dica aí para o concorrente. É. Mas mesmo quem não venceu o jogo, saiu ganhando. Tem que construir outros carrinhos, construir mais um carrinho para ano que vem vir com tudo.